É dia de pagamento Eu vou pra jogar baralho Depois de embriada dólar que eu vou pro cavaré Mas eu vou amanhecer a rua de alto de mulher Por isso eu chavo coco Olha que eu chavo, tô comendo, olha bebê É muito bom, ruim é ficar bem, olha por isso Eu chavo coco, eu chavo coco Bebê é muito bom, ruim é ficar bem, olha por isso Eu chavo, tô comendo, olha que eu chavo coco Me mola, bebê é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso Eu chavo coco, eu chavo coco Me mola, bebê é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso Eu chavo coco, eu chavo coco mesmo Bebê é muito bom, ruim é ficar bem, oh Alô galera do Piauí, Vila Paulina, Diadema Um grande abraço pro rei do Misturation Volta, Luiz Vamos balançar É a Wimbo Oh, oi Volta, Luiz O rei do Misturation Volume 1 Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de cheia a cara, é só fazer o dia Olha por isso, eu chavo, chavo, chavo Eu chavo coco mesmo Olha bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso Eu chavo coco, eu chavo coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso Eu chavo coco, olha aqui Eu chavo coco mesmo Olha bebê, é muito bom O ruim é ficar bem Olha galera da Vila Paulina Já foi no cocaí O ruim é ficar bem, oh Alô meu amigo Zé Preto Alô meu amigo Laranja Toca que é sucesso Alô Lúcia Bota pra descer, meu patrão A galera do Piauí Fez o marcando presença Bora lá dançar Bora balançar Vamos dançar, vamos dançar Solta Ela escora na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebê, ela tá louca de uísque-rede Ela escora na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebê, ela tá louca de uísque-rede Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque Red Bull Ela estoura na parede Fica o bumbum, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque Red Bull Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestido coladinho, tô dentro do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro, fica a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, fica a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque Red Bull Ela estoura na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque Red Bull Grande abraço pro meu amigo, tá Soares Bora balançar, meu patrão Alô, luz e o chão Liberdade FM Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Fica o bumbum, ela estoura na parede Fica o bumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de uísque Red Bull Chega no salão, com disposição Depois de meia beba, ela deixa até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestido coladinho, o dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, o dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque Red Bull Ela estoura na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque Red Bull Alô meu amigo Luciano, vocalista da banda Ó o molhado, fica a resenha de testes do mel Grande abraço pro rei do misturejo Alô meu amigo baleia, bachê do festa Vamos dançar, vamos dançar Fala essa minha gassazinha Walter Luiz, o rei do misturejo Volume 1 Misturando tudo É doidão, o rei do misturejo tá na área Falta Luiz, a onda agora é a vinheta do gás O arromba e o bota-bota Balança minha água sozinha Saí, fim de semana, fiquei loucão Tô meladão, tô malucão Saí, fim de semana, fiquei loucão Tô meladão, tô malucão Minha mulher, pegou a porta Não deixa entrar, vou derrubar Sabe de uma coisa, vou arrombar Vou arrombar, vou arrombar Sabe de uma coisa, vou arrombar Vou arrombar, vou arrombar A minha porta, pra eu entrar Vou arrombar, vou arrombar Eu não consegui, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu não consegui, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Aquele arame, da fechadura Para entrar, eu vou botar Balança minha água sozinha Esse é o novo hit do Brasil A dança da vinheta do gás Alô meu patrão Gilcinho Da loja do Cidês Da Santa Vigênia Toca minha sozinha Saí, fim de semana, fiquei doidão Tô malucão, tô meladão Saí, fim de semana, fiquei loucão Tô meladão, tô malucão Minha mulher, pegou a porta Não deixa entrar, vou derrubar Sabe de uma coisa, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Sabe de uma coisa, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Esse arame, da fechadura Pra eu entrar, eu vou botar Eu não consegui, vou arrombar Vou arrombar, vou arrombar Eu não consegui, vou arrombar Vou arrombar, vou arrombar, vou arrombar, vou arrombar a minha porta pra eu entrar Ela sobe, sobe no teto, no teto do meu carrão, mostrando o swing e mexendo o popozão Ela sobe, sobe no teto, no teto do meu carrão, só tomando o ski portado com o nitrão na mão A nova onda agora é subir no teto do seu carrão Eita, eu com minha raiz luz Walter Luiz, o rei do Misturation Vamos balançar, misturando tudo Balançar minha água sozinha Ela sobe, sobe no teto, no teto do meu carrão, mostrando o swing e mexendo o popozão Ela sobe, sobe no teto, no teto do meu carrão, só tomando o ski portado com o nitrão na mão Ela sobe, sobe no teto, no teto do meu carrão, mostrando o swing e mexendo o popozão Ela sobe, sobe no teto, no teto do meu carrão, só tomando o ski portado com o nitrão na mão Meu carro é equipadão, tá aberto o paredão Tá rolando o meu som, esse som é pancadão Tá indo desde os carros, essa ferro que chegou Tá rolando essa moda que as mina aprovou Depois de elas beba, descendo até o chão Com um copo na cabeça e veio o carro porcadão Agora vai rolar a aglomeração As mina vão subir no teto do meu carrão Ela sobe, sobe, sobe no teto do meu carrão Moçando o swing e mexendo o popozão Elas descem, descem, descem no teto do meu carrão Só tomando esquim portado com o litro na mão Ela sobe, sobe, sobe no teto do meu carrão Moçando o swing e mexendo o popozão Elas descem, descem, descem no teto do meu carrão Só tomando esquim portado com o litro na mão As mina descendo aí no... Desce a minha raiva e pulgas Logo, logo tá chegando o camara aí Zero quilômetros Pra as mina subir e descer no teto Bora balançar, bora balançar Alô meu patrão de Ikea, de Bonito de Minas O grande abraço do rei do misturejo Toca que é sucesso Meu carro equipadão, tá perto do paredão Tá rolando o meu som, esse som é pancadão Vai em todos os carros, essa febre que chegou Tá rolando essa moda que as mina aprovou Depois que elas bebam, descendo até o chão Com o copo na cabeça e vem o carro pancadão Agora vai rolar a aglomeração As mina vão subir e no teto do meu carrão Ela sobe, sobe no teto, no teto do meu carrão Mostrando o swing e mexendo o bobozão Ela sobe, sobe no teto, no teto do meu carrão Só tomando esquim portado com o litro na mão Ela sobe, sobe, sobe no teto do meu carrão Mostrando o swing e mexendo o bobozão Ela desce, que desce, desce no teto do meu carrão Só tomando esquim portado com o litro na mão A coxa, minha goçofinha, alô meu patrão G20 E chapô do cabeleireiro, conexão O cabeleireiro que faz a cabeça da galera Opa, só Bora, alemão, mete o dedo, alemão Bora, meu tecladista Tem mais sucesso Arrebenta na guitarra, Nazaré Alô meu patrão, Tata Mas a parede de Minas Gerais E o telefone do sucesso é 011-8181-3880 Tata Produções Não pare, não, de dançar Não pare, não, que o bicho vai pegar Não pare, não, de dançar Não pare, não, que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 que o bicho vai pegar Você senta, 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 sem parar Senta, 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 que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 que o bicho vai pegar Você cansou de dançar, senta no meu colinho para descansar Você cansou de sentar, agora senta e agora vai pegar Agora vai pegar, agora vai pegar Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta sem parar Senta aqui, senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta aqui, senta, senta, senta sem parar Senta aqui, senta, senta, senta que o bicho vai pegar Não pare não de dançar Não pare não que o bicho vai pegar Não, não, não pare não de dançar Não pare não que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Você cansou de dançar Senta no meu colinho para descansar Você cansou de dançar Agora senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta Acorda, balança a menina da sozinha Bora balançar Bora balançar Oh, guitarra de ouro Bora balançar Bora balançar Balança a menina da sozinha Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer Eu faço dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer A coxa Balançar a menina da sozinha Alô meu grande amigo Locutor Vital Soares Grande abraço do seu amigo O rei do misturejo Falte Luiz Tá todo mundo reunido E fit do bar Todo dia pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido E fit do bar Todo dia pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço Pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Me passando na minha Não sei o que é que eu faço Pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Me passando na minha Sou dominado 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 por mulher Eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer Sou dominado 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 por mulher Eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer Sou dominado Dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer A coxa Balança a menina da sozinha Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo E botando para dentro, e botando para dentro, e botando para dentro, e botando para dentro, olha que eu tô enchendo o copo e botando para dentro, tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre sempre, olha que eu tô enchendo o copo Alô Minas, Bahia e São Paulo, tamo chegando aí O rei do misturejo, Walter Luiz O rei do misturejo, Walter Luiz, avivou! Alô meu patrão Jusim, da loja dos direitos Santa Fugênia, São Paulo Um abraço do Walter Luiz, o rei do misturejo, vai te tocar que é sério Bora balançar, bora balançar Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher, isso é com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela que deixa de besteira Bora alemão, bora alemão Bora balançar, bora balançar Balançar minha voz sozinha E eu vivo Walter Luiz, o rei do misturejo, misturando tudo Na minha fazenda, tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher, isso é com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, se você tá madeira Olha a mulher na hora que deixa de besteira Na minha cabidinha, se você tá madeira Na minha cabidinha, se você tá madeira Na minha cabidinha, se você tá madeira Olha a mulher na hora que deixa de besteira Na copa Vai cheir no copo que eu vou botando pra dentro É o rei, o mentorejo Ao vivo Balança, 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 balança Bora, minha gostosinha Alô, meu patrão, Tata Barra Pariqueiros, Minas Gerais Olha o telefone do sucesso aí É 011, São Paulo 8181-3880 Vai lá, contata a produções Bora balançar Bora balançar Balança, minha gostosinha Estouro todo o meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada É só saber de mulher, estou todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada É só saber de mulher, lá é suruba De todo jeito, cabra engenheirado É um cara de respeito, lá é suruba De todo jeito, cara engenheirado É um cabra de respeito e é Mulher por cima, mulher por baixo Fica só olhando só pra ver o que eu faço e é Mulher por cima, mulher por baixo Fica só olhando só pra ver o que eu faço e vem chegando Uma cerveja vai chegando o champanhe Mas é pra mulherada, vou tomar banho Chegando uma cerveja, vai chegando o champanhe Mas é pra mulherada, vou tomar banho Estou todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada É só saber de mulher, estou todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada É só saber de mulher, estou estou todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada É só saber de mulher, estou todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada Só sabei de mulher, acorde o negócio sozinha Balança, balança Vamos balançar, vamos balançar e ao vivo Walter Luiz, o rei do misturation Misturando tudo Desde criança, meu pai já dizia Olha o tamanho, só pensa em potaria Desde criança, meu pai já dizia Olha o tamanho, já pensa em potaria Estouro, estouro todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, estouro todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, estouro, estouro todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, estouro todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher Bora Tata, bora Tata, bora Tata Alô Tata Vão mexendo Vai igual sozinha, vai igual sozinha, vai igual sozinha Vão balançar, vão balançar Algui vou A bagaçoeira tá feita Vão balançar, vão beber, deixou ver se puder Se puder, vem beber com o rei do misturejo Vão tudo isso, não confura não Vem de semana, tô aqui de novo Eu tô curtindo, no meio do povo Eu tô dançando, tô na zoeira Só volto pra casa só, segunda-feira Aqui tá bom, tá bom demais Você mulher solteira, é aqui que eu quero mais Tô bebendo, tomando cerveja E a mulherada, falando besteira Depois daqui, vou pro motel Lá eu vou levar elas até o céu Olha quem foi, colar já eu vou Botar pra dentro, a penha nela Eu só não arrebento Vamos beber, vamos beber Vamos beber e deixa o resto se puder Deixa o resto se puder Vamos beber, vamos beber, vamos beber Vamos beber, vamos beber Vamos beber e deixa o resto se puder Deixa o resto se puder Deixa o resto se puder Vamos beber, vamos beber, vamos beber Fim de semana, tô aqui de novo Eu tô curtindo, no meio do povo Eu tô dançando, tô na zoeira Só volto pra casa só, segunda-feira Aqui tá bom, tá bom demais Você é mulher solteira, o que é que eu quero mais? Eu tô bebendo, tomando cerveja E a mulherada, falando besteira Depois daqui, vou pro motel Lá eu vou levar, elas até o céu Olha que voz que baixar eu vou Voltar pra dentro, a peia dela Eu só não arrependo Vamos beber, vamos beber Vamos beber e deixa o resto se puder E deixa o resto se puder Vamos beber, vamos beber, vamos beber Vamos beber e deixa o resto se puder Bora balançar, bora balançar Bora balançar, bora balançar Bora balançar, bora balançar Bora balançar, balançar Balançar minha água sozinha Misturando tudo Volume 1 Walter Luiz O rei do misturation E deixa o resto se puder 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 E deixa o resto se puder